Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fire Emblem Heroes, e hoje eu trago uma análise bem rápida de um personagem a pedido de um inscrito, e a personagem que irei trazer a análise hoje é Kageiro. Então, se vocês querem mais análises dessas, basta deixarem no comentário qual unidade vocês gostariam, e se não deixarem nenhuma, eu faço alguma de minha escolha, que no caso, como eu tinha mencionado antes, seria a Lindy, mas já que alguém pediu a Kageiro, eu vim aqui falar sobre ela hoje. Então, sem mais delongas, uma análise bem rápida. Para começar, os status da Kageiro são 31 de HP, 40 de ataque, 32 de velocidade, 22 de defesa, 28 de resistência, o que dá um total de 153 status. Ela é uma unidade em frontaria, e ela é uma unidade shuriken, ou seja, hiding weapon, ou dagger, como podem dizer. A arma dela é Poison Dagger, e ela é a única unidade do jogo que vem com Poison Dagger como arma padrão, porém é uma arma que pode ser inerte para outro personagem. Ela vem sem assist, seu special é Reprisal, sua skill A é Warden Blow, que pra quem não sabe, garante mais resistência quando essa unidade inicia um ataque, e sua skill no slot B é Dagger Breaker, também sendo a única unidade do jogo com Dagger Breaker passivo já vindo. Que pra quem não sabe, o Dagger Breaker é igual a todas as outras Breaker Skills, ou seja, quando ela tiver com uma certa quantidade de vida, e ela for em um combate contra outro usuário de adaga, ela vai dar um follow-up, e não tem como evitar que ela dê um follow-up. O problema da Kageiro na arena, é que ela não vai enfrentar muitos Dagger Users, por conta do fato de que não são uma classe muito boa na arena. Reprisal também não ajuda muito, já que ela possui pouca vida, e Warden Blow é o mais regular de tudo. Ela não é boa normalmente, mas é uma ótima unidade, caso você não use nenhuma inert mechanic. Agora vamos às possibilidades de inert que fazem ela ficar excepcional. A Poison Dagger será mantida, pois simplesmente é incrível. Assist pode ser Reciprocal Aid, ou pode também ser Drawback, caso você queira usar um moveset mais defensivo, o que eu irei explicar em breve. E Special, recomendo retirar o Reprisal e botar Moonbow, e Moonbow tem uma grande presença e facilidade de obter, então Moonbow é uma ótima opção pra ela. Seu Special no Slot A pode ser Life and Death, e caso você não consiga Life and Death, já que é difícil, você pode botar Fury. E caso você também não tenha Fury, ou quer outra opção ofensiva, você pode botar Death Blow e Dart and Blow. A Death Blow aumenta seu ataque quando inicia o ataque, e Dart and Blow aumenta sua velocidade quando você inicia um ataque. Agora para o Slot B, Desperation é o que eu mais recomendo, porém, de novo, fica a sua opção entre Desperation ou Vantage. Vantage, caso você queira fazer um set com Fury, ou seja, ter mais sobrevivência, você bote Vantage. Agora, se você for botar Life and Death, não recomendo Vantage, porque você literalmente vira um Galas Canyon muito poderoso, porém você literalmente pode morrer em qualquer hit do jogo. Por isso que Vantage apenas com Fury e Desperation com Life and Death. No Slot B você também pode botar Escape Rope, e assim você pode combinar com Draw Back, caso você queira fazer uma opção mais defensiva. No Slot C você pode botar Threat and Defense, que é basicamente o Threat que eu tanto gosto, que é um Threat inclusive fácil de conseguir. Ou você pode botar Savage Blow, caso você queira dano em área após os seus ataques. Ambas as habilidades citadas são ótimas para Kageiro, e a deixam com bastante força para poder realizar os ataques do jeito que ela puder. Graças aos status pequenos de resistência e de vida, é que ela se destaca mais sendo uma Glass Cannon, e ela pode dar muito bem um One Hit Kale em todas as enfrentarias do jogo basicamente. Só cuidado com o Ikes por causa de sua autodefesa. O que pode destruir a Kageiro são qualquer User de Lança, Sword ou Ace que conseguem se aproximar dela, e mágico, qualquer Maid com Vantagem contra Colors, ou seja, Robin, Cecila e Henry. Além de outros mages mais fortes, como o Reinhard. Mas, de um jeito ou de outro, apenas tomem cuidado com esses personagens citados. E esse é basicamente todo o Move Set da Kageiro. Uma análise bem, 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 bem rápida. Tomara que vocês tenham gostado dela. Se vocês querem outro personagem que seja analisado, basta comentar que eu irei fazer uma análise rápida no estilo igual fiz da Kageiro. Uma coisa rápida, simples e fácil. E se você quiser também debater alguma coisa de Fire Emblem Heroes, por favor, você pode me encontrar no meu servidor no Discord, na descrição. E lá você, inclusive, pode recomendar ou fazer pedidos pra mim de análises ou builds que você quer que eu fale no canal. Além de poder também brincar um pouco com o pessoal lá do servidor, caso você seja alguém que brinca leão ou amistoso. Então, é só isso. Nos vemos no próximo episódio de Fire Emblem Heroes, no caso, uma análise rápida. Não se esqueça de deixar o comentário, caso você queira uma análise. E não se esqueça também de avaliar o vídeo. E, com isso é só. Bye, bye! A ninja should remain inside. Transcrição e Legendas Pedro Negri